Boa tarde, eu sou o Fábio Dantas, aqui de Manaus, e estou fazendo aqui um agradecimento ao pessoal da Central do Vidro Arceiro, pelo curso que eles puderam oferecer aqui para a gente, e nesses dois dias, nesses quatro dias, a gente aprendeu várias coisas, e na lição de hoje, a gente aprendeu a fazer a montagem dessa sacada aqui no formato de contigo, muito obrigado, e estou treinando bastante aqui para o nosso trabalho aqui em Manaus, valeu. Adão, sucesso! Transcrição e Legendas Pedro Negri